Música Foi lançado na Assembleia Legislativa o livro Nossa Força, Luta Sindical e Utopias. A obra é resultado de dois trabalhos acadêmicos, a dissertação de mestrado do professor Evandro Acadrolli e o trabalho de conclusão de curso do professor Diego Souza. Ambos são dirigentes do Sindicato dos Professores de Santa Catarina. A organização do livro foi feita pelo professor José Roberto Paludo. O primeiro momento reflete sobre a situação da educação atual a partir das mudanças de relação de trabalho e novas tecnologias. A segunda parte relata a história de fundação do Sindicato dos Professores e a terceira parte é uma análise da greve histórica dos professores em Santa Catarina, a greve de 2011, que garantiu o piso nacional do magistério em Santa Catarina. Segundo o organizador, o livro oferece uma importante reflexão sobre o contexto da educação atual e também sobre os desafios futuros nessa área. As mudanças tecnológicas é uma situação que todo mundo conhece em todas as profissões. As relações de trabalho em Santa Catarina, nós temos uma realidade onde a maioria dos professores em sala de aula são contratados em caráter temporário, na condição atual. O que a gente chama de uberização da educação. O professor está na sala num determinado momento, no ano seguinte já não está mais na escola. E a escola não é um tipo de trabalho que se faz sem o envolvimento, sem criar vínculo com os estudantes. Então esse é um tipo de relação de trabalho que dificulta muito, principalmente no contexto atual, que é preciso compreender a forma de lidar com as tecnologias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.